E aí galera, estou aqui no novo vídeo do canal, estou dizendo para vocês, Call of Duty Black Ops 2 Cromata-mata, jogando com o João Vitor, seu nome né? Nem vi, é, seu nome Ele fala olá, bugou, fala de novo, bugou de novo, agora foi, olá olá Deu no que tal hein, no que tal, ah pô Peguei meio Scar, está jogando de PDW 57 Vamos jogar a granada não? Tá largando hein? Eu fiz uma coisa ruim na minha arma Ok Essa eu acho que eu vou conseguir ter tudo de volta Nossa, estou com dois pontos o Pingo Eu fiz prestígio na arma Mas sei logo que você consegue, você joga direto se viu? Mas como eu fiz prestígio, estou falando prestígio 1 de arma né? Agora tem que ir para prestígio 2 Nossa, ah, tem hack na sala, tem hack Ah, mas já acabou Vou puxar Não dá para saber quem que é Ah, eu sei quem é É o Snake Ninja Ele tem o nível bugado Quando é gente bugado assim de nível, você quer hack Dois pontos de Pingo? Vou puxar já Você vai fazer sua classe? Ah não, você falou que deu prestígio nela né? Deixa eu ver um negócio aqui né? É, fiz prestígio Estou ganhando tudo de volta agora Parece ser bem fácil ganhar de volta Pera aí que eu vou Hum, eu só tenho que Pegar e... Calma, eu tô lá Eu tô na calma fase de sangue já Tô louco para abrir o oportunista mano Mas está longe para mim Porque abrindo o oportunista eu pego munição do chão É ruim ficar sem munição, cara Quando eu chegar para o prestígio 1 Eu vou... Eu mesmo Comprar mais um espaço de arma Vamos ver agora se eu achar uma sala boa Tem que tentar Você está achando muito hack jogando Black Ops 2? Tá achando muito hack jogando Black Ops 2? Tá achando muito hack jogando Black Ops 2? Tá achando muito hack jogando Black Ops 2? Ai os cara com... É, tem cara também que faz prestígio em 15 em fact Eu puxar... Eu não sei se isso é bom ou ruim Não, mas assim o cara mexer só na conta dele Tá bom duro Quando o cara mata igual você falou aí Mata a gente sem sair do respawn aí É chato pra caramba né Fazer o que se o cara... Quando o cara muda o jogo né Porque aí ele matando todo mundo ele ganha né Vindo roubando... E atrapalha o jogo dos outros né Tem um XP também, muito XP E... Eu vi na... Na TV COD Tipo um programa... É... Que é XP Love Infection Se você assistir o vídeo Quando você matar alguém aqui na pública Você ganha mais de... Uns 9 mil... 9 milhões de XP Então mas... Você tá conseguindo assistir cinema ainda aqui no jogo? Sim... Eu tô... Eu vou economizar dinheiro pra comprar uma outra live pra minha outra conta Na Xbox Porque a outra conta vai ser só pra usar hack mesmo Que mancado Porque essa conta eu não posso usar porque... Se eu perder ela vai dar ruim pra mim Não Aí se eu perder ela eu vou perder você né Não... É só procurar meu nome doido É assim de achar Aí como eu vou criar? Se eu perder a outra... A outra conta que é de teste Que problema eu crio outra conta Ou eu dou um jeito na conta Eu perdi Eu reinicio ela Não Ué... Não tá fácil Ué... Tem pouco players Nosso time... Agora entrou mais gente Entrou muita mais gente Entrou do time inimigo Nosso... Nosso tá 3 só Pegar mais cara Ah... Eu parei pra ver aqui A gente tá em 3 contra... Contra o squad deles todo Fechado Contra 6 Nossa... Tô doido pra chegar pra esse tiro Nossa que mentira esse cara Não morreu com um tiro meu Não que mentira Deu um tiro... Olha que deu um hit meu Pegar mais um Ah... Nossa que mentira esse cara Cara me acertou Não me atirou Aí quando eu... Quando eu desci Vai de cima Ele me matou com um tiro Ah... Eu já sei porque A gente tá encontrando partida Não... Não... Porque... Porque... Acho que tá muito tarde Muita gente joga cedo Eu acho que não tem gente Que joga cedo Que joga cedo Que joga cedo Eu acho que não tem gente Antigamente tinha né Agora não tem mais Ah... Ué... Que viagem mano Nossa... Que conseguiu matar eu ainda O cara me matou com um tiro mano Não sei por... Não sei como ele fez isso Que arma? Sniper? Sniper mata Você é louco? Tô morrendo pra todo mundo Ah... Tá chato... É... Porque os caras ficam focando né Aí não dá Os snipers estão usando de sessão tática Sessão tática não... É... É que eu vou cuidar de localização Ai... Ah... Os caras ficam de flaca não dá não Atirador abatido Atirador abatido Tá... Tá lagado Não dá pra saber se eles são... Mas é que... Tá... Eu tô com dois pontos de ping Eu tô com dois pontos de ping Eu te enviei Não dá pra saber se eles são... Eu tô com um�... É... Eu tô com dois pontos de ping e os caras em baixo não para aí que não ai tava com ativante eu não vi cara matei bateu o cara mais mais do cara cara ela ficou a me matou aham matei na baliza roubei a baliza do cara e matei tá na cabeça ainda eu matei o cara de novo eu acho que essa é a terceira vai chamar para x1 chama se quiser você joga de naipa as vezes jogo faz tempo que eu não jogo do naipe eu não jogo muito de snipe porque eu não to acostumado então eu jogo só de Scar e as vezes em 94 desbloquear ela eu jogo mais de Scar só Scar mais e eu to no Cold War ou no Warzone mas aí eu to foda mano o cara ele ta com a com a a GR ali mano não ta dando a GR é mó de boa eu nem vou perto dele eu passei por ele ali ele olhou pra mim eu olhei pra ele achei que ele ia me matar mas demorou demais muito lento ah mano essa GR ta me dando o tempo só jogar a granada de penha ele se eu destrói ele bom fiquei positivo nessa ta lembrando galera quem gostar do vídeo já deixa aquele like pra ajudar o canal tem o facebook e a página do canal deixa eu ver se eu falo certo esse cara mano o instagram o instagram do canal também o que eu to aprendendo a mexer no instagram eu nem consigo fazer instagram agora você ia aprender a mexer nesse bagulho nem sei postar vídeo aqui tem que achar o seu instagram no link do instagram mas tem que achar né isso ai eu não coloquei ainda nem sei como que compartilha o link do instagram beleza é que fica no facebook né meu facebook ta junto nem sei se da pra vou tentar ver aqui o negócio que foda você mexer muito no instagram ainda to aprendendo tentando aprender a gente te convida o zeliotor te convida ehhh não você não me as vezes você não me convida pro cod mas alguns caras ai que eu não conheço é que eu to jogando pouco black ops 2 eu to esperando só um aniversário né pra pegar o one né ai 5 anos vai fazer pôs eu vou fazer 25 mano ai eu pego vou pegar o one e vou ficar jogando só calvadeiro de bo2 no one só mas no one tem os jogos da hora também de graça o cold war quer dizer se tiver live gold né claro que o black ops 2 também é porque o xbox não tem como destravar é não tem toma então mas que eu to falando tem o jogo grátis que é da hora também o cold war da oh warzone que cold war desculpa falei errado warzone é da hora pô é warzone eu nunca joguei na verdade né mas é quanto se diga se é o seu xbox bmb gb eu não sabe ainda falar pra cem quanto mais memória melhor já que o xbox one tem 500 GB de memória então ai porque se for comprar o jogo em mídia digital vai bastante memória e atualização do jogo vai um monte velho é foda o meu é um tera o meu acabar rapidinho cara eu to querendo baixar farm simulator não farm simulator um negócio assim que eu não lembro o nome do jogo e não dá mano porque não tem memória tá ligado e até o cara que eu te matar valeu e não conseguiu matar agora me matou o outro puxou a metralhadora ele cansa o outro cansa de mesmo naipe pegou metralhadora baixa confirmado tá da hora a salinha eu não vou dar deste dado não vou ficar até aí só ficar negativo positivo bom bom da desce em desce 50? desce? não, só do desce ver haxon pronto, tô falando da desce hein ah tá, tô falando do desce sair da sala desce é que tá sair da sala abandonar o jogo só se eu só abandono se tiver haxon se tiver muito lag tem hora que não dá não lag também mas se tiver essa aqui tá boa o cantor do cara desconectou a pilha aí acabou a pilha, claro o cara tá parado aqui o preço que eu tenho carregador de pilha aí eu tenho mas eu comprei um carregador eu tava sem pilha eu comprei um aí eu não tinha outra marca eu comprei um ruimzinho lá aí eu fui peguei e devolvi peguei até chegar uma pilha nova ó eu tô ligado direto no carregador controle eu morri feio pro cara mano eu destruí o sinalizador dele ainda pra não rir na fé isso é mal hein mano você matou o cara ou morreu por ele? ah, você destruiu antes na verdade eu tentei matar o cara né só que ele me matou de sniper de baliça na verdade eu tô acostumado no... ah, tem dois caras aqui em cima do telhado no Warzone é que você vê o cara pô que mentira mano você vê o cara se você não... mano o cara o cara tava lá longe foi que a DS encontra atirando na parede e me matou eu vou ver os filmes editados dele pra ver se eu não é rato tem que ver sempre isso não sei não mas eu acho que eles vão começar a fechar o cinema né hein jo é por causa do zaga é por causa do zaga que o zaga tão pegando lá as bagulha aí tá assistindo um filme tá ligado eu mesmo tá ruim eu mesmo tá ruim eu mesmo tá ruim de de entrar no cinema antigamente os primeiros os primeiros vídeos meus eu usava o cinema pra gravar que eu não tinha que eu não tinha que eu não tinha que eu não tinha microfone nossa que mesmo meu Deus mano não tem té mano o tanto de cara que apareceu mano nossa que mentira 4 mas você tá jogando que arma eu tô com a Vector com a mira radar porque que você falou a mira que você tava? entendi mira radar não então mas eu não entendi que você falou ela Vector, mira, arma, Vector não entendi doido carai que mentira mano não, não mentira aí nossa eu tô 11 desses eu atirei no cara várias vezes e ele não morreu mano cuidado nossa acabou minha bala também galera nossa o time inimigo deu 10 de todo mundo só tem 3 você morreu no eu em 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 mano o cubano tava aqui ó aqui no telhadinho você viu quantos inimigos tem só e o cara tá 24 19 e aí o cara me matou o cubano me matou e o sinalizador dele eu coloquei uma arma acho que nem desmira liso eu já desmortei matei ele ah chupa ae mano eu to aqui to ouvindo você falando Tu tá falando aí, matou o cara Felicidade que cê ficou É, é bom Matou também, o cubano? Fiquei positivo de novo Ficou 3 contra a gente só Quase que o cara Ele ficou positivo de sniper É extremo fácil Ah, eu ganhei 1900 XP Nossa, eu tô quase 51 Eu não falo que ganhamos fácil não Porque dá um ódio quando a gente ouve o cara falando isso Ah, eu desbloqueei porta munição Foi difícil Ah, eu desbloqueei Ah, eu desbloqueei Eu coloquei uma classe aqui Ó Eu coloquei a Scar e a faquinha Como é que se colocou de coisa nela De anexo Agora já entrou já Ah não, o cargo? Ah meu Deus Eu gosto de filmar pelo Black Overs 2 que eu não gosto Acho que Cê vai jogando há muito tempo Cê pega um certo amor Pelo Pelo jogo Pelo jogo em si né Agora pelos Bom Desde que eu era o 20 O jogo Sempre fazia sacanagem comigo Toda vez que eu ficava nível tipo 24, 25 Ele voltava pro 23 Mas quando acontecia comigo Aconteceu isso uma vez comigo Quando eu entrei na sala de hack Só que eu não sabia Aí o jogo automaticamente voltou eu pra trás O nível meu Aham Aí quando eu comecei a subir de nível Tipo eu jogava o dia inteiro né Aí eu comecei a subir de nível Só que tipo foi só uma partida Eu continuei jogando Eu saí da partida Eu acho Não me engano E Só que eu continuei jogando Depois quando eu voltei no outro dia Tipo eu joguei até tarde Aí quando eu voltei no outro dia Apareceu pra mim a mensagem Você voltou Sei lá o que Do sei lá o que Eu falei Caraca mas Nem foi minha culpa Nossa que mentira Dois pontos de ping Cara Não sei porque eu tô ficando com esses dois pontos de ping Tá chato isso aí Nossa que mentira Sala gringa O cara falei Inglês Não sei que ele falou alguma coisa Ela é americana Então gringo Nossa eu tentei abaixar Não consegui abaixar Por cara da mina Olha o cara Tá 7 e 0 É nosso time Os inimigos já tinham que matar ele Trava não time Ah eu ia matar ele Mano O cara roubou minha kill Ah me matou É só que a balística É só que a balística também Igual eu Mano Eu tava respirando aqui Pensando que o cara não ia me ver Mano O cara roubou a escada do cara Eles colocaram o sentinela no respawn Cuidado Ele morri Falei que morri Ah vai te mostrar Eu vi Já falei Morri Depois vou ter que puxar a sala Mano Dois pontos de ping Ai droga Matei Mentira Mentira Que eu matei Meu Deus Matei na cabeça Cara Matou alguém Você já matou alguém Agora não Mas tu matei 9 Até agora Nossa mano Agora que eu fui ver Vixe O que Ai o cara é prestígio 1 O nome dele é MR Hacker Cuidado com ele As vezes o cara Os cara coloca só pra assustar As vezes Não dá nada não Pega um novo Já resetei essa conta minha aqui Só que uma vez Só depois eu parei de Subir de É porque se você Tipo Se você tipo Hahaha O cara tentou me matar O cara tentou me matar Mano Dei uma facada nele Bonita Eu não morri Mano Deu 300 tiros em mim E não morri Nossa Nem vi esse cara de pistola Tô negativo Não Tô por um negativo Por um que eu fico negativo Mais um eu fico negativo Malditos mano Por um eu tô positivo Ah roubaram meu kill ali É Eu vi Na cara dura eu vi Você que me roubou Não foi não Um O cara roubou Tá achando que fosse você Não foi não Não vi Não Não foi não Eu tava correndo atrás O cara pra matar ele Mas você tentou Não Mas você tentou Nossa que Ah mano O cara me matou Na faca Na última Na última rodada Tava acabando Me matando na faca Mano Eu acho que eu vou puxar Tô muito Leg Tava subindo lá Então galera Então galera Esse foi meu vídeo De Black Ops 2 Quem gostou Deixa seu like Compartilha com os amigos Se inscreve no canal Quem não for inscrito Valeu Falou Nois Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau